Música Ando, meio desligado Eu nem sinto, meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso, amor, se você me quer Eu não fiz a hora de me dizer Aquilo e tudo que eu decorei Que depois do beijo eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não me enganar Eu só quero, se você me quer Não deve amar Meu desligado Eu nem sinto, meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso, se você me quer Eu nem sinto, meus pés no chão Eu não fiz a hora de me dizer Aquilo e tudo que eu decorei Que depois do beijo eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Eu nem sinto, meus pés no chão Eu nem sinto, meus pés no chão Eu nem sinto, meus pés no chão Eu não vejo a hora de me dizer Aquilo e tudo que eu decorei Que depois do beijo eu já sonhei Você vai sentir mais um pouco Por favor, não é de amar Eu só quero que você me queira Não é de amar, não é de amar Não tem um amor, não é de amar Oh meu Brasil Muito obrigado, muito obrigado 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 Só um sete curado Até breve Obrigada!